Para nós, Portugal e Lisboa têm sido destinos muito importantes e têm mostrado um crescimento bastante interessante. Há pouco tempo revelámos os nossos dados de verão e mostram um crescimento de cerca de 70% nas vindas. Lisboa, se não estou enganado, foi o nosso quarto destino mais procurado na Europa. Portanto, tem sido muito positivo para nós também vermos este crescimento. E para mim, especialmente como Lisboa, é ter a ver a cidade com este dinamismo todo e com esta movimentação que traz também. Os nossos viajantes, os nossos anfitriões, oferecem-se uma experiência que é um pouco diferente do que é oferecido pela hotelaria tradicional. Portanto, acho que é mais algo para completar e para também permitir o crescimento do turismo aqui em Portugal. Nós somos uma empresa muito recente, a verdade é essa. Nós também estamos a tentar perceber este crescimento e qual é a melhor maneira que podemos interagir com as cidades, de modo a permitir que as cidades se mantenham sítios bons para os lisboetas e para os habitantes de cada cidade viverem. Portanto, nós temos a desenvolver bastante trabalho também junto com a Câmara de Lisboa, com o Governo, para perceber qual é este impacto e perceber quais são as melhores medidas a tomar para, mais uma vez, manter as cidades saudáveis. Neste momento, o nosso foco basicamente é focar na qualidade da experiência. É isso que temos vindo a trabalhar, especialmente na parte dos anfitriões, para eles poderem receber os hóspedes da melhor maneira possível e manter o grau de satisfação que temos vindo a notar em Lisboa nos últimos tempos. Lisboa tem uma média muito alta, neste momento está nos 4.6, numa escala de 0 a 5, portanto muito positivo. Isto é muito reflexo do trabalho que os anfitriões têm feito aqui em Lisboa. Como eu disse há pouco, o nosso reflexo continua a ser mesmo melhorar esta experiência e dar aos nossos anfitriões e aos viajantes todas as ferramentas que eles precisam para providenciar estas experiências.